Bora lá com mais um vídeo, calamidade hoje também, tá? Bom, como se não bastasse, agora é a vez de correr atrás da Coinbase. SEC tá brava e tá querendo cair em cima das plataformas de negociação? E parece que Biden tinha adivinhado, né? Falou que não vai correr atrás desse povo não, né? Falou semanas atrás. Ou seja, nada de adivinhação, né? Ele já sabia, né? Evidentemente já sabia e já tava querendo, né? A rapaziada é esperta, rapaz. A gente tem que entender que a rapaziada é esperta. Biden já tinha essa pretensão. Porque Biden estava bravo. Dizendo que investidores são um bando de sonegadores. E que não iria ajudar essa rapaziada. Ou seja, ia acontecer algo e ele não iria ajudar ninguém. Bom, ele falou com sangue nos olhos, né? Caindo por aí do jeito que ele sempre cai. Aí agora vem e segue essa semana lascando com o Binance. Hoje é o dia da Coinbase. Processou a Coinbase falando que facilita a compra ilegal de títulos ativos, né? E tudo mais. Compre e venda, né? Enfim, alguma das acusações. Mas ainda não vi o Coinbase se manifestar. Mas os investidores se manifestaram diante ao criptoativo da Coinbase. Conhecido como Coin. Que tá desvalorizando. No momento. Aqui apresenta menos 17%. Eu vi aqui no Yahoo. Não achei muito ali no CoinMarketCap. Dá pra ver aqui. Acredito que aqui na última hora e aqui em 24 horas. Menos 13% tá caindo aí no momento, né? E é isso. A galera tá seguindo aí. Essas plataformas de negociação. E evidentemente não deve parar por aí. Eu não vou considerar a Binance. Eu só vou considerar a Binance US. Porque a Binance US é bem esperta e já... Opa! A subsidiária, né? Vai que acontece alguma coisa e eles vão atrás da Binance US. É diferente, né? É diferente. Então tá aí. A Binance US. Aqui, Coinbase. E agora? Não adianta correr, não. A galera aqui tá no mesmo risco. Tracking, coconha, o que é? Todo mundo aqui tá na mira. A gente sabe que... Os chefes de Estado... Eu vou falar chefes de Estado mesmo. Eles querem... É grana, rapaz. E eles, pra arrumar grana, vão correr atrás de quem tem grana mesmo. Isso aí não é mistério pra ninguém. Acho um vacilo. Pesquisa um vacilo. E depois começa a taxar. Você quer trabalhar por aqui? Então vai tá chá e tal, tá no... Tá e tal. Porém, à medida que muita gente pratica a retirada, parece que estão jogando grana em outra coisa. Porque você tá vendo aqui, capitalização de mercado, que ontem foi a retirada massiva, tava em 1,080. hoje já tá de novo em 1,1. Ou seja, tão tirando de um, tão jogando pra outro. Tá jogando aonde? No Bitcoin? Não, o Bitcoin não tá subindo. Evidentemente, deve tá jogando aqui na stable, né? Tá aumentando aí seu volume. Provavelmente a galera tá tirando dos cripto e tá jogando aqui. É o que parece. Mas aqui também tem processo rolando. É bom lembrar isso. Ninguém tá escapando, entendeu? É isso. Hoje a confusão tá pro lado da Coinbase. Ah, mas que é isso, cara? Pô, meu cripto aqui, meu token só cai. Só calma, rapaz. Quando você vem em ganhos e perdas no CoinMarketCap, coloca o top 100. Nas últimas 24 horas, ganhos e perdas. Olha só aqui em perdas, que é o mais interessante no momento. Mana, 13. Aqui, 113. O token criminoso também. Trash wallet token também. Perdendo bastante. Então, a galerinha que a gente conhece aí, né? O famoso top 100 anda perdendo bastante, tá? Na medida que outros vão se segurando aí, ó. A gente tem o ARB, né? A gente tem aqui também a brava do México. Não é seguro, não. A brava do México não adianta correr que uma hora vai chegar também, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Fui.